Mensagem para um dia melhor Pois é, são selfies, são feeds, tira foto aqui, tira foto ali, mostrando para o mundo. É, em tempos de uma vida online, a nossa realidade acabou mudando bastante, né? A realidade vivida no nosso dia a dia se cruza com aquela construída nas redes sociais. Depositamos muito tempo no mundo virtual. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Tinder, etc, etc, entre outras redes, nos proporcionaram a possibilidade de abrir uma janela para a nossa vida e espiar a janelinha dos outros também. É claro que a internet e as relações que são estabelecidas por meio dessas conexões podem proporcionar inúmeros benefícios para a gente, como manter contato com amigos distantes, conhecer novas pessoas, ajudar e ser ajudado, promover campanhas, até compartilhar textos como esse daqui, como essa mensagem que eu estou passando. No entanto, no meio de todas as personalidades que permeiam esse universo digital, ganha destaque a exibição da vida de casais. Eles podem ser jovens, contar com vários anos de relacionamento, serem mais românticos ou mais divertidos, mais ou menos conceituais, conservadores ou não, mas isso não importa. Expor a vida, muitas vezes, idealizada do casal nessas redes, pode ser um indício muito forte de que talvez esse relacionamento não seja um relacionamento assim feliz. Esse relacionamento seja mais fachada do que amor, respeito, doação. Não somos nós que afirmamos isso. Pesquisadores analisaram esses comportamentos e comprovaram que casais felizes apenas vivem, não se mostram. Se tudo vai bem na vida, no seu relacionamento, namoro, casamento, noivado, lance, seja o que for, as pessoas não veem sentido em desperdiçar o seu tempo para provar isso aos outros. Não é que elas nunca tirem fotos ou chequem seus feeds, mas suas vidas já são tão intensas que elas não sentem essa necessidade de ficar expondo e expondo tudo. Expor os problemas no relacionamento, na internet, não ajuda a resolver esses problemas, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, revelar os seus problemas pessoais pode fazer com que eles se agravem ainda mais e ainda fragilizar a sua relação ou fragilizar o seu companheiro, a sua companheira, que pode se sentir exposto, exposta, traído até. E quem sou eu para tirar a razão, né? A felicidade de um casal é o viver bem todos os dias. É só isso. Viver bem todos os dias, um dia de cada vez, sempre da melhor forma possível, e não tentar provar para os outros que você é feliz nesse relacionamento, postando e postando e postando. Se você precisa constantemente de curtidas para se certificar de que está tudo bem, pode ser que exista um grande vazio dentro disso tudo. Um vazio tão grande dentro de si mesmo, do qual você precisa parar de fugir. E isso você tem que fazer agora. Ninguém tem que provar nada para ninguém. O que Renato Russo mais queria era provar para todo mundo que não precisava provar nada para ninguém. Essa necessidade de aprovação é cultivada na nossa sociedade desde que nascemos e é um desafio gigantesco lutar contra ela. No entanto, quando nos tornamos conscientes de que é possível sim ser uma pessoa realizada e viver um relacionamento saudável sem que as outras pessoas reconheçam isso, passamos a ser mais livres para viver as nossas relações com mais verdade, com amor genuíno. A questão aqui não é julgar quem se expõe, mas incentivar uma reflexão em cada um de nós, porque em algum momento todos nós já nos sentimos escravos de aprovação dos outros, não é mesmo? Vale lembrar ainda que os casais que não se exibem nas redes sociais tanto assim, normalmente são mais verdadeiramente felizes, porque não se colocam em uma posição de se comparar com amigos, colegas, com o mundo virtual, não é uma questão de inteligência, mas sim de consciência. Afinal, vale lembrar sim que casais que são felizes de verdade não se expõem nas redes sociais porque porque são ocupados demais vivendo seu amor. Pense nisso, tá? E seja feliz. Bom dia. E seja feliz. Tenho andado distraído Com paciente indeciso